Amor, chateira do Brasil, vai! Eu sei, que um dia vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto, sei que nada vai nos separar Pois é, a cura do meu mundo, a luz do fim do túnel Eu sei, que um dia vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto, sei que nada vai nos separar Pois é, a cura do meu mundo, a luz do fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar com essa marra no olhar A cura do meu mundo, a luz do fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar com essa marra no olhar A curar do meu mundo, a luz do filho do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar, com essa marra no olhar A curar do meu mundo, a luz do filho do túnel Eu sei, que um dia vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto, sei que nada vai nos separar Pois é, a curar do meu mundo, a luz do filho do túnel Eu sei, que um dia vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto, sei que nada vai nos separar Pois é, a curar do meu mundo, a luz do filho do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar, com essa marra no olhar A curar do meu mundo, a luz do filho do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar, com essa marra no olhar A curar do meu mundo, a luz do filho do túnel Você é minha cura, jura Receba seu kit ilusão, Oliveira Produções Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar